E a benção de Deus, declaro por aberta a quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura. Então, saúdo a vice-presidente Liane, secretário Gerson, senhora vereadora, senhores vereadores, quero cumprimentar a prefeita municipal que se faz presente e também juntamente com todos que vão estar assistindo a nossa sessão. E também quero cumprimentar aos funcionários que nos assessoram nesta noite e também os munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, solicito ao secretário a leitura da sessão anterior. Ata número 03, 2018, sessão ordinária. Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, com início às 18 horas e 30 minutos, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro, realizou-se a terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a benção de Deus, a presidente da Câmara, a vereadora Isolde Rupenthal, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, auxiliares da Câmara e público presente. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que acompanha o expediente. Recebido a mensagem número 05, 2019, do Poder Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei complementar número 02, 2019, recebido o convite da Associação Grêmio Esportivo Lajadense, recebido o convite para o Seminário da Gestão Legislativa, recebido o requerimento número 01, 2019, de autoria do vereador Helio Leixo, recebido o ofício número 01, 2019, da Comissão de Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Arbutam. Terminada a matéria que acompanha o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez uso da tribuna a vereadora Gladys Renner, que saudou a todos e fez um breve relato referente à criação do programa Cooper Jovem, no Núcleo Educacional de Nova Estrela. Comentou também sobre o êxito de alguns alunos que foram aprovados em universidades federais com boas notas no Enem, que, segundo a vereadora, é um reflexo da boa educação do município. Não tendo mais pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, em segunda votação, projeto de lei número 02, de 28 de janeiro de 2019, que autoriza o Executivo Municipal subsidiar o recolhimento e processamento de animais mortos em propriedades rurais no âmbito do município de Arbutam e das outras providências. Terminada a matéria da hora do dia, a sessão passou para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Helio Leixe, que saudou a todos e agradeceu ao Executivo por ter atendido o seu pedido referente à construção de um abrigo no cemitério da comunidade de Seraldo. Em seguida, solicitou o envio de um ofício ao secretário da Infraestrutura para que seja dada atenção especial aos abrigos de ônibus em nosso município, sendo que alguns necessitam de pequenos reparos e praticamente todos precisam ser lavados em função do acúmulo de poeira. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. O vereador comentou ainda sobre o assunto salarial dos servidores públicos e ressaltou que espera que o Executivo tenha flexibilidade e ofereça um aumento maior do que o previsto no projeto. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Helio Velácio Leidoff, que saudou a todos e solicitou o envio de um ofício ao de Infra para que seja feita uma vistoria e uma avaliação técnica na estrutura da ponte que dá acesso ao nosso município, pois a mesma apresenta um possível deslocamento em suas cabeceiras. Retirou que a verificação seja feita com a maior brevidade possível, buscando evitar maiores transtornos no futuro. Solicitou também a instalação de novas proteções nas laterais da referida ponte, com o intuito de proporcionar maior segurança, tendo em vista o aumento considerável de pedestres que transitam pelo local. Colocado em discussão, fez uso da palavra o vereador Helio Leixo e comentou que a situação da ponte é preocupante e está acedendo cada vez mais. A vereadora Isolde pediu que se caso de Infra não pudesse atender com urgência a solicitação, que autorize então o município a fazer esse serviço, pois a situação é preocupante. Colocado em mutação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade, senhoras vereadoras. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzla, que saudou a todos e fez um breve relato em relação ao aumento do imposto sobre a importação de leite em pó integral e desnatado. Falou também sobre a economia do Estado e o fechamento da Regional de Saúde. Em seguida, relatou que iria fazer uma indicação pedindo para que, durante a ex-parbutão, o Executivo disponibilizasse os lucros da venda de bebidas para a Corporação de Bombeiros Voluntários e o Hospital Oswaldo Cruz, que são duas entidades que necessitam de ajuda. No entanto, o vice-prefeito já anunciou uma parcialidade de ajuda às duas entidades, por isso solicitou que a líder do governo leve essa solicitação à administração. A vereadora Gladys Renner, solicitou um, a parte, ressaltou que acredita que as entidades serão, sim, beneficiadas. O vereador Felipe comentou ainda sobre o reajuste salarial dos servidores e afirmou que gostaria que o índice fosse maior e espera que o Executivo olhe com bons olhos para o assunto. A vereadora Isolto solicitou uma parte e explicou o andamento do projeto que fala sobre o reajuste e as negociações com o Executivo. O vereador Felipe ressaltou que a receita é favorável e as reivindicações não são exorbitantes. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerada. A presidente convidou os vereadores, os senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária de 18 de fevereiro, com início às 18 horas e 30 minutos, no mesmo local. Então, essa ata está em discussão. Não havendo discussão, o vereador que estiver a favor permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Mensagem 06, de 15 de fevereiro de 2019. Senhora Presidente, Projeto de Lei Substitutivo, Projeto de Lei Complementar nº 03 de 2019, fixa índice de revisão geral da remuneração e subsídios dos agentes públicos do município de Arabutam e da Oss Previdência. Justificativa. O presente Projeto de Lei Complementar nº 03 de 2019, substitui o Projeto de Lei Complementar nº 01 de 2019, o projeto em epígrafe altera o índice de revisão salarial aos servidores municipais encaminhados anteriormente. No decorrer da semana, o Poder Executivo recebeu um grupo de vereadores representando a Casa Legislativa, que, naquele momento, apresentaram a demanda de servidores requerendo análise de ganhos reais maiores para recompor perdas inflacionárias decorrentes dos exercícios anteriores. Em paralelo, uma comissão de servidores também procurou o Executivo e retirou a demanda apresentada pelos senhores vereadores. O governo municipal, recebendo a nobre inerente ao ato de poder legislativo e dos representantes dos servidores, reprogramou suas metas de trabalho e alterou o valor do ganho real salarial anteriormente proposto, sendo este o índice máximo a ser suportado pelo Tesouro Municipal e com um certo grau de risco assumido. Dixa de passagem, tomamos a liberdade de aproveitar o momento para reiterar que o Poder Executivo sempre esteve aberto ao diálogo e que, juntos, os dois poderes possam esclarecer ritos para a celeridade da maternização dos interesses da coletividade. Desta forma, solicitamos o empenho dos nobres edes para a aprovação do presente proposição. Atenciosamente, quem assina? Liane Kapschmidt, prefeito municipal. Mensagem 07, de 15 de fevereiro de 2019, da Prefeita Municipal. Senhora Presidente, Projeto de Lei Ordinário nº 04, de 2019, cria o Programa Municipal de Proteção, fonte desenvolvido pelo município de Arbutam e da Outras Providências. Justificativa, encaminhamos pela deliberação o projeto de lei que solicita autorização para implementar o Programa de Proteção de Fontes, o Programa já foi realizado no município e não se encontra mais em vigor. Trata-se de uma responsabilidade do município o acesso à água potável a toda a população, sendo esta também uma forma indireta de atual em saúde. Preventiva, mediante redução da incidência de doenças de vinculação hídrica. Trata-se de um programa de baixo custo econômico, de caráter ambiental e de significativa relevância social. A Secretaria Municipal de Agricultura está à disposição da Igreja Casa Legislativa para dirimir dúvidas. Desta forma, solicitamos o empenho dos nobres dedos para aprovação da presente proposição. Atenciosamente, quem assina, Liane Kapschmidt, prefeito municipal. Obrigada. Excelentíssima senhora, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutão, Isolde Dulce Churrupental, solicitação para o uso da dependência da Câmara Municipal. Venho por meio desta, em nome da Associação de Apicultores de Arabutão, solicitar às dependências da Câmara de Vereadores para uma reunião. A realizar-se no dia 22 deste mês, com início previsto para as 20 horas, sem mais para o momento, ficamos à disposição para maiores informações. 18 de fevereiro de 2019, atenciosamente, quem assina o coordenador, a Sorredo Conra. Terminada a matéria do material de expediente, senhora Presidente. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira fazer uso por até cinco minutos. Com a palavra, então, o vereador Helio Leixo. Saúdo a presidente Isolde, vice-presidente Leane, e o secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, e a todas as pessoas que nos assistem, de uma forma especial, funcionários, prefeitas, secretários, diretores que estão aqui, com o Anderlei, que certamente vai apresentar os números para nós. O que realmente me leva à tribuna, como presidente da Comissão de Finanças, é realmente reforçar que nós devíamos ter mais pessoas para realmente assistir esses números. Porque, com certeza, muita gente não sabe como é que funciona uma prefeitura, como é que funcionam os números, apesar de hoje estar para controlar isso pelo portal da transparência. Também gostaria de justificar que a Câmara não consegue apresentar hoje o seu último trabalho, porque o Ney não está aqui hoje, ele está com um problema, eu acho que na segunda de noite ele normalmente tem problema, então fica para uma próxima oportunidade a Câmara também prestar a sua conta. Apesar de que está tudo no portal, se alguém quiser ver, as sobras que tiveram durante o ano, as despesas que tiveram, as entradas e saídas, já está tudo fechado. Então, era isso que eu queria colocar, reforçar mais uma vez o convite para que todos permaneçam na audiência pública. Obrigado. Obrigada, vereador Helio. Está livre a palavra para mais algum vereador que queira fazer uso. Então, não havendo mais vereador que queira se pronunciar, eu dou intervalo de cinco minutos devido à questão do projeto de lei de reajuste salarial do servidor municipal, que, por regra, daí é preciso cinco minutos e como nós vamos colocar ele em votação para justificar isso. Cinco minutos, então, no intervalo. de verão, e aí, queira, 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 E aí 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 E aí